Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus honre você e muito a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, realizando a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se quiseres e ouvires, comereis do melhor desta terra. E em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em 1º Arreios 18, no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Mas, antes, ele deu a oportunidade aos profetas de Baal, de invocarem o seu Deus Baal. E eles lutaram. E lutaram. De todas as maneiras. Até derramaram sangue. Mas, Baal não respondeu. Quando ele... Bom, vocês já fizeram o que tinham que fazer? Agora é a minha vez. Ele não orou ao Senhor. Ele não pegou o sacrifício. Nada. Por quê? Porque ele tinha consciência. De que o altar da maneira que estava, Deus não ia responder. Então, a primeira coisa que ele fez foi dizer, aproximem-se de mim. Venham cá. Chamou o povo. E reparou o altar diante de todo mundo. Que estava em ruínas. O que diz aqui, ó. Então, a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar diante de todo mundo. Porque ele ensinou aquele povo. Do jeito que está esse altar, não adianta invocar Deus. Nós vamos quebrar a cara igualzinho os profetas de Baal. Nós precisamos fazer as coisas funcionarem dando os passos certos. Então, muitas vezes as pessoas, elas... Aquilo que eu falo sempre, colocam o carro na frente dos bois. Elas não consertam a vida delas. E aí elas fazem isso, aquilo, aquilo outro. Um monte de movimentos espirituais. Mas o que elas precisam fazer primeiro, elas não fazem. Elas não reparam o altar. Para então, depois, invocar a Deus, oferecer o sacrifício. E Deus, então, vai responder. O que foi que aconteceu? Depois de tudo isso, Deus respondeu com fogo. E o nome dele foi glorificado e Elias honrado. E todo o povo viu e disse, só o Senhor é Deus. Mas o primeiro passo foi esse. Reparar o altar. E quando se fala de reparação de altar, é reparar a vida espiritual. A condição espiritual. Antes, não adianta você fazer nada. Você, ah, mas eu estou orando, eu estou buscando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você reparou a sua vida. Reparou o altar. Que está em ruínos. Você consertou as coisas que não estão certas. Você cortou da tua vida. Aquilo que te afasta de Deus. Você está se comportando como? Porque não basta você achar. Você ir à igreja e fazer movimentos vários. Espirituais. Voltados para questões espirituais. E não reparar o altar. Não reparar o altar. Não vai acontecer. Não adianta se o altar não for reparado. A vida espiritual precisa, você precisa mexer nela. Se você está andando e não se preocupa em fazer aquilo que você já tem sido orientado a fazer dentro da palavra de Deus. Aí, claro. Ah, mas eu fui à igreja. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o quê. Por que eu não tive resposta? Porque você fez talvez o que era fácil. Você não parou para restaurar o altar. Para restaurar a sua vida espiritual. Para consertar aquilo que não está certo. Que não agrada a Deus. Por exemplo, a pessoa quer prosperar. Ela quer, então eu pedi a Deus, eu fiz isso e aquilo. Você é dizimista? Ofertante fiel? Isso aí é reparar o altar também. Você acha que você vai vencer? Sem obedecer a Deus? Dizimar e ofertar é praticar a fé. Quando uma pessoa dizima e oferta, ela está praticando a fé. Ou seja, ela está dizendo, eu creio no Deus que falou sobre dízimos e ofertas. Até porque dízimos e ofertas são leis espirituais. Que não estão em votação. Que Deus não pediu opinião de ninguém. Ele criou, ele instituiu. E cabe a mim, a você crer e praticar. Então eu quero uma mudança na minha vida financeira. Mas eu não sou dizimista. Eu não sou ofertante. Eu quero uma mudança na minha vida. Mas eu não quero abandonar o mundo. Eu não parei de mentir. A falsidade faz parte da minha vida. A falta de sinceridade. Você acha que porque você vai à igreja, porque você tem uma Bíblia na mão, isso já é sinônimo de vida com Deus? Não, tem um monte de gente com o altar quebrado, com o altar em ruínas. É por isso que invoca e fogo não cai do céu. Vitórias não chegam. As mudanças não acontecem. As coisas não evoluem. Porque o altar está em ruínas. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer fogo do céu, se você quer ver a glória de Deus, é restaurar o altar. Dizer que é evangélico, que vai à igreja, que tem a Bíblia, que você é obreiro, que você é pastor, é bispo, é sei lá o quê, não significa nada. Não significa nada. Se o altar estiver quebrado. E tem muita gente com o altar quebrado. Fazendo coisas que... Envolvidos com coisas espirituais, digamos assim. Mas o altar está quebrado. Por isso que as coisas não evoluem. Você quer resposta? Por que a sua vida não está indo, possivelmente? Se ela não está indo, vai ver como está seu altar. Hã? Dá uma olhada no seu altar. Você parou de mentir? Seu coração é sincero? Você procura agradar a Deus e desagradar você? Você tem praticado a fidelidade? A fidelidade? É você que pode responder. Eu não sei. Você é preciso nas suas palavras? Você tem um coração quebrantado? Humilde diante de Deus? Ou orgulho, arrogância? Faz parte da sua vida? Hã? Você está atento ao que sai da sua boca? Aquilo que você fala condiz com o que está no seu coração? Hã? Quais as intenções do seu coração? As intenções? As motivações? O que te motiva? a fazer as coisas? Às vezes as pessoas acham que essas coisas não têm importância. Isso não tem importância. Tem sim. Tem sim. Você tem tempo com Deus? Você ora? Você prioriza a Deus? Buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Deus é a prioridade da sua vida? Deus é a prioridade da sua vida? Então, eu quero vitórias, nós todos queremos vitórias. Mas antes, nós precisamos restaurar o altar. Como é que você conduz a sua vida? Isso é muito importante. Que tipo de patrão você é? é que tipo de funcionário você é? Você mexe com coisas ilícitas? Você deixa o ilícito fazer pato da sua vida? A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E quem anda com Deus deve saber muito bem o que convém e o que não convém. Então, aquilo que você sabe que não convém, o que é abominável diante dos olhos de Deus, você deve dizer não, não vou fazer. Ainda que, aparentemente, você teria um ganho com isso, isso, digamos assim, te favoreceria. Não deve fazer. Então, você quer uma mudança na sua vida? a resposta para você é restaure o altar que está em ruínas. Faça aquilo que talvez você tenha ignorado. E é mais fácil dizer não aguento mais, minha vida não muda, não sei por que que não acontece, porque eu já fui lá e cá e fiz isso e fiz aquilo, mas restaurou o altar. porque talvez você fez o que é fácil. Você não fez aquilo que é preciso e aquilo que você quer ignorar, talvez. Você vem ignorando. O que é fácil, talvez, talvez você faz. Você vai lá e faz. Mas e aquilo que Deus vem requerendo de você? Aquilo que você sabe que é necessário mudanças. Você precisa agir, mas você passa por cima. Você quer se convencer que não precisa, que dá para tocar, que não é bem assim. Não. Não é. Quando a palavra de Deus fala algo, se está escrito, é exatamente assim. Não adianta tentar ignorar. Não adianta. Se você é uma pessoa crítica, julgadora, se o teu coração é um coração amargurado, teu altar está em urinas. Se você mente, como eu tenho batido bastante, você pode até estar fazendo uma coisa boa, mas se as suas intenções são ruins, Deus não vai te abençoar. Então, esse altar quebrado, comece restaurando o seu altar que deve possivelmente estar em ruínas. E aí, tudo o que você fizer, Deus vai te abençoar. que foi o que aconteceu com Elias. A partir daquele momento, Deus foi com ele e ele foi honrado. Tinha 450 profetas de Baal e só ele, só tinha um. Só Elias era o profeta do Senhor. E ele sozinho fez todo aquele povo ver a glória de Deus, mas começou dando, você vê o que que é a atitude certa, o passo certo. Ele restaurou o altar que estava em ruínas. Entendeu? Porque sem restauração de altar, o fogo do céu não cai. A pessoa não vai viver milagres. As coisas não vão acontecer, que possivelmente é o que vem acontecendo com você. Não tem acontecido. E a resposta é restaure o altar que está em ruínas. E aí Deus vai te abençoar grandemente. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Donizete, como era a vida do Senhor antes de ter chegado no Ministério Mudança de Vida? Nós chegamos no Ministério Mudança de Vida, nós fazíamos parte de uma denominação, mas é por mudança de cidades, nós conhecemos aqui por alguns convites que nós tivemos, nós chegamos aqui, nós tínhamos uma vida religiosa, uma vida religiosa e sem resultados. sem resultados. Depois que o Senhor chegou no Ministério Mudança de Vida, quais foram as conquistas do Senhor? Eu vinha, eu tinha uma empresa que eu vim de sociedades, então essas sociedades eu não tive sucesso nenhum, algumas por algum jogo desiguais, e eu comecei a exercitar a fé aqui, ouvir a palavra que vem do altar e nós conseguimos uma empresa só nossa da família, eu já estou nesse ramo há 25 anos e nós começamos aqui em 2010, então já fazem quatro anos que nós estamos no Ministério de Mudança de Vida e é conquista em cima de conquista, nós conseguimos agora nesse final de ano no projeto nosso, a gente queria um barracão maior, porque nós começamos assim pastor, nós começamos do zero, mesmo depois de alguns de alguns de firmas que a gente tinha, nós chegamos aqui saímos da sociedade, pode-se dizer sem nada, e nós começamos pela fé do zero mesmo, sem um centavo, nós começamos em casa, na sala, nós começamos a minha filha, o meu filho, e agora tenho mais uma filha que está com a gente, meu genro também, nós começamos vender as peças, recebendo antes e pagando depois, conseguimos, fomos indo, fomos indo, depois disso, nós perseverando, buscando, nós conquistamos um barracão pequeno, veio até nós esse barracão, barracão pequeno de 80 metros apenas, Deus nos abençoou com máquinas e equipamentos, e agora nós, nesse começo de ano, nós conquistamos um barracão bem maior, máquinas chegando, graças a Deus, máquinas boas, Deus tem assim, Deus tem sido fiel, nós temos colocado a nossa fé em ação, nós temos aprendido o resultado externo, lá fora, depende de tudo aquilo que nós fazemos aqui, dessa palavra que nós temos recebido, colocado esse espírito em ação, nós temos conquistado, mas se fosse pela nossa visão natural, carnal, não seria possível, hoje nós temos aí um patrimônio assim de, pode-se dizer uma empresa pequena, mas um patrimônio que já passa de 200 mil reais só de máquinas e equipamentos, então assim, quem começou do nada, e esse ano também, esse ano, o mês de janeiro, para muitos foi um mês muito ruim, para nós foi o melhor mês da V7, fevereiro ele foi melhor do que janeiro e agora dia 20 de março nós já tínhamos batido o recorde de vendas, nossos clientes sendo fiéis e essa semana, ainda esse mês não acabou ainda e nós estamos assim, nós estamos sendo abençoadíssimos, abençoadíssimos mesmo. Hoje o senhor está bem, hoje o senhor faz parte do corpo de obreiros do ministério, seus filhos são obreiros, a empresa crescendo, a cada mês as vitórias elas têm sido maiores umas das outras, depois de toda mudança que houve, o que o ministério mudança de vida representa para o senhor, para a tua família, até para que essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas entendam a importância de estar conosco no ministério, o que o ministério mudança de vida representa para vocês? O ministério mudança de vida, além de mudança de vida, ele é o nosso lugar seguro, é aqui que nós temos aprendido verdadeiramente buscar a Deus, não sendo pessoas que apenas que creem em Deus, mas aquelas pessoas que se aproximam de Deus, então o ministério mudança de vida é o nosso lugar seguro, é aqui que nós pegamos o espírito e o mais importante que nós conversamos, nós temos que evitar o que? Desfocar, porque tem muitas pessoas aí deixando coisas grandes que Deus tem para colocar na mão por causa de coisas pequenas, então para nós o que? Nós temos que ter foco, não importa o que está acontecendo na esquerda, na direita, nas lutas que vêm, porque as lutas são constantes, nós vivemos em guerra, mas só que as nossas guerras são guerras o que? São guerras espirituais, então a nossa vitória, a nossa vitória no mundo espiritual, ela reflete diretamente no mundo material, então nós somos dizimistas, fiéis, nós somos ofertantes da casa do Senhor, assim, dentro da nossa possibilidade e além da nossa possibilidade, nós estamos fazendo votos com Deus, e nós queremos e vamos fazer coisas maiores, só um exemplo que eu gostaria de dar, a primeira máquina nossa, nós não tínhamos dinheiro para comprar essa máquina, aí Deus nos deu, uma quantia pequena, uma máquina que custava 14 mil reais, uma máquina pequena, para começar, não tínhamos o dinheiro, o que aconteceu, esse dinheiro veio na mão do meu filho, o dinheiro para comprar a máquina, não ia sobrar nada, aí ele pegou o que ele fez, em vez de ele ir lá e buscar a máquina, ele deu o dízimo desse dinheiro, ele deu o dízimo desse dinheiro, pela fé ele deu o dízimo, eu pensava assim, Deus vai agir, e Deus agiu, pastor, nós conseguimos uma máquina semelhante, semelhante, pela metade do valor, além disso, nós adquirimos mais cinco máquinas pequenas, e ainda sobrou dinheiro, tudo isso por quê? pela fidelidade, primeiro nós temos que fazer para Deus, para Deus nos abençoar, então, é isso que nós estamos aqui a cada dia, nós estamos nos fortalecendo nisso, primeiro fazemos para Deus, para a obra de Deus, porque o nosso foco é esse, nosso foco é estar envolvido cada dia mais no ministério, e estar buscando, buscando o que? Resultado, resultados sim, materiais sim, nós queremos, mas o principal são resultados espirituais na nossa vida, comunhão com Deus, como o senhor mesmo, esse dia a palavra veio, aqueles que perdem a comunhão com Deus, ele vai ter o que? Angústia, desgosto na vida e vai ter uma vida de remorso, mas nós não queremos, nós queremos estar focados nesse lugar que Deus nos colocou, graças a Deus, nós conhecemos e nós estamos aí, no nosso lugar seguro que é o Ministério de Mudança de Vida. Abençoado? Muito abençoado, graças a Deus. Feliz? Muito feliz. Abençoado? Muito abençoada. Feliz? Muito feliz. Deus abençoe. Amém. Domingo, dia 20 de abril, às 9 horas, o Ministério Mudança de Vida vai realizar o segundo domingo da restauração dos sonhos, com a entrega do óleo da alegria. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas notícias e dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido, você se ungirá com o óleo para que o espírito da alegria domine sua vida e não o espírito deprimido. Clamaremos durante três domingos, apresentando a Deus seus sonhos. Traga algo que os represente, a foto da família, o resultado de um exame, a chave do carro, do imóvel, um currículo, cópias de contratos. Exercite sua fé, creia, dê condições a Deus para realizar os seus sonhos. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Domingo da Restauração dos Sonhos Momento da Oração Ó Deus de Israel, eu oro por cada vida que está comigo, Senhor. E peço que esta palavra possa mover o espírito de cada uma delas. Que ela entenda perfeitamente o que o Senhor está falando com ela. Eu creio que o Senhor está dizendo, olha, eu posso mudar tudo isso, eu quero te responder, eu me importo. eu não estou surdo, minha mão não está encolhida, mas são as iniquidades. É a sua maneira de agir que tem colocado essa separação, essa divisão. Como diz a sua palavra, o Senhor não está surdo, nem a mão encolhida para não poder ouvir. São as iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, Senhor, o Senhor está dizendo, eu quero te abençoar, eu quero te honrar, mas você faz o que é fácil, você não faz o que eu peço, o que eu quero, o que eu tenho te orientado. Restaura o altar, restaura a sua vida espiritual, restaura a sua vida espiritual. E eu vou te abençoar. Se aproxime de mim, eu vou me aproximar de você. Tira o que está errado, conserta o que está quebrado. E eu vou te abençoar. Passa do teu sangue sobre ela, que ela ouça a sua palavra e tome a decisão da vida dela. A primeira coisa a ser feita é restaurar o altar que está em ruínas. E depois que isso for feito, as respostas virão. Abençoa lares e famílias, todos que têm enviado seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito honradas, abençoadas, prosperadas. Que elas tenham com abundância, com fartura, mais do que o suficiente. Que elas tenham para emprestar e não tome emprestado. Que elas sejam muito honradas. desperta mais semeadores porque quem planta colhe. Pai, se essa pessoa tem sido abençoada e alimentada por esse programa, agora que ela se torne semeadora dele. Porque eu não tenho dúvida que esse passo de fé vai levá-la a viver milagres. Onde esse programa estiver chegando, ó meu pai, que essa palavra esteja movendo vidas a tomar uma decisão porque a partir dessa decisão da restauração do altar, as coisas vão acontecer. Eu abençoo cada vida agora e tomo posse de vitórias com cada um. Amém? Amém? E amém? Graças a Deus. Amém. O número do Descivida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777-9449. É onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a vigília do melhor da terra. Se quiseres e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Vamos, venha hoje. Desse passo de fé. Vamos zerar a vida e começar em Deus de forma diferente. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção! Presidente Prudente e região. Sexta-feira, dia 9 de maio, às 19h30, Bispa Cléo Ribeiro Roçafo realizará uma grande reunião na cidade de Presidente Prudente. O culto será realizado no Templo do Ministério Mudança de Vida na Avenida Brasil número 999 em frente ao Terminal Urbano. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Convide sua família. Faça sua caravana. Venha tomar posse das promessas que Jesus tem pra você.